E aí galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite. Aqui é o Manuel do Motoqueiros do Bairro. Pessoal, olha aí que visão bonita lá embaixo pessoal. Bonito né, só que eu não posso virar ali, vou virar aqui. Não posso ir reto né. Pessoal, videozinho de hoje. Vocês vão ver aqui algumas coisas da Zoe né, da Vulcan S, boas práticas né pessoal. Desde eu ligar a moto de manhã, beleza? Como a manutenção periódica né. Então, ligar a moto de manhã, você dá aquele tempinho, vocês vão ver aí ela funcionando e algumas considerações. Depois, a gente vai lá na concessionária né, para a lubrificação da corrente, esticar a corrente e calibrar os pneus, beleza? E aí a gente vai passear junto, vai conhecer, vai bater papo. Vai ser muito legal pessoal, beleza? Então é isso aí galera, ó. Antes de mais nada, tem os avisinhos do canal né, ó. Quer ser membro? Seja membro, o botãozinho tá aí pessoal. Você pode ser membro do canal, ajudar nós aí, cooperando comigo né. Que tudo tem custo né. O valor é simbólico, tá bom? Beleza? Então, se você quiser, clica aí para saber das vantagens. Temos também os nossos parceiros, como por exemplo a Master Motos. Se você quiser comprar uma Vulcan né, que nem essa aqui. Ou qualquer moto da Kawasaki, você pode falar com o Rafael, beleza? Fala com o Rafael aí ó, ele tem condições especiais. É só entrar em contato, fala que você tá vindo pelo canal. O telefone tá na descrição, é o WhatsApp, então você não tem dor de cabeça nenhuma, tá bom pessoal? E se você for fazer algum seguro de carro ou de moto, procura a Chase de corretora de seguros. Também a descrição tá aí no canal pessoal. A Chase tem proposta boa pelo canal aqui, viu pessoal? Pessoas que já fizeram o seguro na Chase, que quiser comentar aqui na descrição do vídeo, comenta aí. Para que os nossos colegas possam ter aí um testemunho aí de quem já tá fazendo, que já fez o seguro com a Chase. Tá bom pessoal? É isso aí galera. Então vamos lá. Vamos lá para a Kawasaki. Vamos lá ver as questões das boas práticas né. Sobre a moto, sobre a Vulcan, desde ao sair com ela pela manhã, como as manutenções periódicas né. Calibragem, lubrificação e tensão da corrente. Beleza pessoal? Então vamos lá. Segue o vídeo aí turma. E aí galera, voltei. Olha só as oias aqui ó. Tá vendo? Olha que bonitona. Tá suja né? Vou ter que limpar. Olha aqui o meu capacete né. Capacete aberto, para finais de semana, só para roler curtinho né. Nada de ó. Eu deixo ele pendurado aqui, tá vendo? Ó. Ele fica pendurado aqui, não sei se barra, porque agora eu vou fazer uma filmagem e vou sair com outro capacete né. Então eu deixo aqui, mas eu estou aqui parado com a moto para mostrar algumas boas práticas né. Ó, primeiro a ligar. Eu vou ligar pela primeira vez a moto ó. Ó. Tá vendo? Ligou, aí você espera ela fazer o processamento aí do sistema eletrônico dela. Beleza? Vou dar partida ó. Ela vai vir para dois mil giros tá? Porque é a primeira vez que eu estou ligando hoje de manhã ó. Tá vendo? Vai vir para dois mil giros ó. 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 Ela reconhece que está frio ó. Daqui um pouco ela acelera ó. Ó. Tá vendo? Ó lá, está indo para dois mil giros. Aí depois que estiver quentinho, esquentado né. Ela vem para mil giros aqui embaixo ó. Tá vendo? Então ela vai fazer esse aquecimento dela aí ó. 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 Tá vendo? Está indo para dois mil giros ó. E aí ela vai começar a descer conforme ela vai esquentando, entendeu? Ó. Tá vendo aí pessoal? Ó. Então esse é o sistema da moto. Você tem que respeitar isso. Tá vendo? Vai esquentar o motor. Beleza. Deixa eu limpar de carro. Aí ó. Pessoal. Que escapamentinho original hein. Eu não penso em trocar não. Alguém já falou para mim trocar. Mas eu não penso em trocar. Agora o que eu vou fazer? Eu vou sair com a moto. Vou dar um pulinho lá na concessionária. Para dar uma esticada na corrente. E lubrificação. Entendeu? Aí eu faço uma tomada lá ó. Daqui um pouquinho ele cai para mil giros ó. Ó. Mais ou menos uns dois minutos ela vai ficar assim. Nessa batidinha. Tá bom? Daqui um pouquinho ela já cai para mil giros. Vamos esperar um pouquinho. Então aqui só. Está aqui com a moto né. Azul e ó. O meu capacete. Eu estava limpando a casa gente. Está pensando o que aí ó. Estava limpando. Tá vendo? O meu capacetinho ó. Eu levo ele aqui na garota. Porque provavelmente depois eu pego o meu filho. Então já está com o capacete ali ó. Está vendo? Está descendo ó. Daqui um pouco ela já vai estar pronta para andar. Então o que eu faço? De manhã eu acordo. Deixo ela assim. Vou tomar um café. E depois eu pego ela. Monto saio né. Ó. Deixa eu dar uma acelerada. Ó. Está vendo? Já caiu para mil giros ó. Ó. Agora eu já posso sair com a moto ó. Está vendo? E é isso aí galera. Daqui um pouco eu volto turma. Aí galera ó. Está vendo? Mil giros ó. Ó. Ó a batidinha da moto. Ó. Tem que ser essa tá. O ponto morto. O ponto morto dela é mil giros tá. Aí ó. Beleza? Vamos lá pessoal. Tem um lugar aqui que você regula o ponto morto né. Vou mostrar aqui para quem está conhecendo a VUCA agora pela primeira vez. Tem muita mulher que tem essa moto sabia? Porque ela é uma moto baixa. É uma moto. É muito confortável né. De fácil manuseio. A pilotagem dela é muito simples. Ó. Aqui ó. Deixa eu ver. Se é desse lado é do outro. Do outro lado. Vamos lá. Ó. Está vendo esse. Esse parafusinho aqui ó. Esse aqui. É só você. Mexer aqui. Você acelera o ponto morto e. Diminui né. Aumenta e diminui aqui ó. Está vendo? Esse carinha aqui. Tá. E aí você vai fazendo o movimento para. Para aumentar e diminuir. Então você deixar ela. Esquentar. E depois você vem regulando para bater no mil giro ó. Estando no mil giro. É o que está no manual tá pessoal. De mil. A mil e trezentos giros. Você pode deixar. No máximo o ponto morto tá. Aí vai depender de cada um. Beleza? Estou saindo com a moto. Vou lá na concessionária. Fazer umas manutenções de lubrificação. Esticar a corrente né. Daqui um pouco eu volto turma. Galera. Tá aqui a zoe ó. Tá vendo? Já tá entrando na. Sessão de. É. De revisão de. O pitalar. A revisão de pitalar. Bom. A folga da corrente tá boa. Não vai precisar esticar. Que o Gustavo já olhou aí. Vai só fazer a lubrificação. E calibragem de pneus. Entendeu? Gustavo. Quanto que é a mesma calibragem de pneu da moto? A moto tem trinta e dois. Trinta e dois na frente. Trinta e seis atrás. Ah tá. Tá vendo? Trinta e dois na frente. Trinta e seis atrás pessoal. Então o Gustavo vai fazer agora. É só lubrificar a corrente. Quem tem junto. Quem tem que ser. Na lateral indica. São trinta e duas libras na dianteira. Pra piloto e passageiro já. Trinta e seis na traseira. Agora sempre pneu frio. Só pra calibrar. Tem que passar frio né. Beleza. É isso aí galera. Tá vendo ó. Manutençãozinha básica da moto. É sempre bom você ver esses itens né. Lubrificação não pode faltar. Porque isso aí é a vida útil da relação da moto. E a calibragem é a vida útil do pneu né. Sem falar na segurança. Segurança em primeiro lugar né pessoal. É isso aí. Olha que legal. Ei gente boa hein. Olha isso aí é o cavalete. Tá sendo colocado ó. Tá vendo galera. Sem técnica você resolve qualquer parada. É isso aí. Então vai lubrificar a corrente. Beleza. Aí sim hein. Ter equipamento é bom por causa disso ó. Levador. Belezinha. Olha lá. É isso aí galera. Daqui um pouquinho eu volto. Olha galera. Tá dando uma checada no pneu ó. Pra ver se tá tudo em ordem. Que é o TWI dele. Ah o TWI. Aí a marcação é aí né. Tem bastante borracha. Tem bastante borracha pessoal. Isso é muito bom. Ah eu ando de boa né gente. Manézinha aqui é de boa. Vocês sabem. Olha lá. Tá passando. E o produto que você passa na corrente. Vert chain love hold. É uma graxa líquida específica pra corrente de transmissão. Olha que legal. Ah gente boa. É isso aí ó. O pessoal da maior talento aqui viu. Bom de levar na concessionária. Que eles tem os produtos tudo próprios. Tudo pronto. Só passar e usar. Tá vendo galera. Aí ó. A moto tá sulha. Então. Mais no final da próxima semana. Eu vou trazer pra lavar. E aí Gustavinha. É bom fazer essa lubrificação de. Cada 500 quilômetros. Cada 500 quilômetros né. Aí galera. Quem vai perguntar aí. De quanto e quanto tempo ó. A cada 500 quilômetros. É bom você lubrificar a corrente da tua moto. Beleza. Aí o Gustavinha já tá fazendo um talento dele aí ó. Maravilha. É isso aí galera. Beleza. Então pessoal. A Zoe foi cuidada. Renovada. E tá tudo certo galera. Vamos ficando por aqui turma. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Obrigado.